Música Este é mais um encontro da nossa campanha 40 dias de jejum e oração pela família. Estamos na terceira semana e este é o segundo dia da nossa terceira semana, décimo sexto dia da campanha. Começamos essa terceira semana falando sobre sexo no casamento. Já tratamos da comunicação na família. E hoje nós vamos iniciar, pelos próximos cinco dias, a falar sobre dinheiro. Esta é a tríade dos problemas da família moderna. Comunicação, sexo e dinheiro. Não há família que não tenha passado por esse problema, não há família que não enfrente problemas nessa área. Na verdade, os maiores problemas das famílias modernas envolvem qualquer desses três elementos. Hoje, o nosso tema é o verdadeiro tesouro. E o texto bíblico para a nossa reflexão deste dia é Mateus 6, de 19 a 21. Neste texto, Jesus diz assim, Jesus está dizendo muito claro que onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. Todos nós precisamos de dinheiro. Não há como viver sem ele. Não há como lidar nesse mundo sem dinheiro. Este não é o problema. O problema é onde é que nós estamos colocando o coração, onde nós estamos colocando o peso do dinheiro dentro da nossa relação familiar, dentro da nossa vivência familiar. Se você me disser onde está o seu coração, eu vou dizer quem é o seu tesouro, ou o que é o seu tesouro. Porque, na verdade, o seu coração vai estar onde o seu tesouro estiver. O que Jesus quer colocar para nós, como família, é que nós devemos buscar valores que são eternos, e não valores passageiros. Há tanta gente que se sacrifica, sacrifica a família, sacrifica a educação dos filhos em busca de acumular riquezas, em busca de ter mais dinheiro. As famílias são sacrificadas, os casamentos são sacrificados, os maridos não convivem mais, os pais não convivem com os filhos, porque no corre-corre de acumular, de ter, de possuir, nós esquecemos do verdadeiro tesouro. Nós colocamos o coração em tesouros nessa terra, tesouros passageiros, tesouros que não vão nos dar, no final da vida, felicidade alguma. Jesus está querendo mostrar a cada um de nós que há valores eternos, que há valores que precisam ser buscados, que eles têm muito mais peso na nossa vida do que os recursos financeiros. Eu queria, então, que você pensasse nisso, que você buscasse de Deus a sabedoria, para que você soubesse escolher os verdadeiros tesouros para colocar o seu coração. E entre os tesouros dessa vida, a sua família é o bem maior que você tem. A sua esposa, os seus filhos, eles valem mais do que qualquer riqueza, do que melhor emprego que você tiver. A sua família é o seu maior tesouro nessa vida. E o tesouro eterno é aquele que você pode guardar no céu, é aquele que você pode ter junto de Deus, porque esse você vai experimentar para sempre, porque a morte vai alcançar a sua vida. Então, pense nisso. Ore a Deus. Peça sabedoria para você, para a sua esposa, para seus filhos, para que vocês saibam colocar o coração em tesouros eternos e não em tesouros passageiros. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Obrigado.